É agora, primeiro Teresina Rizzo Fest, vem pra cá pra gente falar um pouquinho. Acontece aonde, Jacostelli? Vem todos pra cá. E ele, novamente, como é que vai ser aqui? Vamos lá, meu face, em status pra você, que ele vai ficar fazendo Libras. Porque é novidade do monge dia, né, Jacostelli? É isso, é o primeiro Teresina Rizzo Fest, que vai ser agora no dia 19 e 20, sábado e domingo. Você encontra o Nuzo Mosquiteiro, pra antecipar... É pra me esperar ele ainda? Não, pode falar, vai. É porque você falando ali com ele, eu pensei que era seu Facebook, ele era o perfil e a capa era atrás. Não parece, né, gente? É, que ele pediram ali uma piada cabeluda, pra não dizer que é careca. Se escondeu ali, ó. Se escondeu ali, ele. Ei, Márcio, e aí, como é que vai ser? Repete novo, vai ser aonde? Vai ser no Teatro 4 de Setembro, a partir das 20 horas, dia 19 e 20, sábado e domingo. Você tá convidado. E vem muita gente de fora? Vai ter muita gente de fora? É, vem o Murilo Bordoni, que é do... Do programa do Ratinho. Tem o Cibalena, tem a Luana do Crato, tem o nosso amigo aqui. Rodrigo Bordoni é o Murilo. O Murilo. É o Murilo. É isso, é do Ratinho. Ontem ele tava até de Pavorou, que a Pavorou acho que faltou, foi fazer algum programa, alguma coisa assim, algum trabalho. Conta, é ele mesmo, é. E ele parecia de Pavorou ontem, o Murilo, né? Ele é muito interessante, aquele cara. E ele vem fazer o humor aqui também, vem fazer o trabalho. Ele vai estar aqui também. Ele vai estar presente durante todo o evento, se não me engano, não é isso? Aham, muito bom. Esse evento tem duração de qual tempo, assim? Quantos dias? É, dois dias. É, dois dias. São dois dias e duas horas por dia. E duas horas, é. Não é isso? Só vem pro show de humor ou é Cibalena? Vai ter só show de humor, muita galera boa, vem, gente do Maranhão, gente de Fortaleza, gente aí, por exemplo, o Murilo, que vem diretamente de São Paulo. E Ronaldo e Cibalena, o rapaz aí também vai estar junto com a gente. O Jacques Seine também vai estar junto. Tá bom. E sem dizer, né, Ronaldo, que com todo o respeito, estamos muito felizes mesmo, porque a gente tá sabendo aí que a repercussão, né, Ronaldo, tá muito grande sobre esse evento, tá bom? É, vai ser muito bacana, com certeza, né, Ronaldo? Bacana demais. Vamos fazer uma historinha aqui, só um pouquinho, diz o teu telefone pra contato também, qual é o teu telefone de Jacques Seine? Tem o número? Olha o número. Cadê o telefone? Tem o telefone na tela lá, tem o telefone na tela. Cadê o telefone? Vai chegar na tela agora, olha aí. Repete aí, Jacques Seine. É só procurar falar com o Valberti. Nosso nome do Valberti, tá certo? E o telefone de Jacques Seine? Não tá chegando não, vai. É, pode ligar, cobrar, pode dar um toque, a gente liga, cobrar. É 99764023. Tu já tá cego também, macho? Rapaz, a idade é inimiga do homem. Não é, rapaz, é impressionante. Tá bom? Vamos ter um apaiazinho, um negócio? Vamos fazer uma palhinha aqui pra mostrar, né? Você começa ou nós começamos? Você que manda. Pode ser, vamos lá. Vai, Rocha. Melhor eles? Tanto faz, bora lá. Pode começar. Tá, eu vou começar aqui. Bora lá, bora, que eu quero ouvir. Ó, gente, tá todo... Vixe Maria André aqui dali mesmo em 5. É por isso que eu tô dizendo que é melhor começar. Ainda tem um comercial. Foi mais depressinho. Pois é, pô, então só convida logo. É, só convida, é? É, no dia 19 e 20 vai ter o primeiro Riso Fest. Eu dou logo aqui minha agenda, tá bom? Tá. Hoje eu vou estar lá na Água de Chucalho, Marro de Seu Andrade, que é forró e o Mô, com a Banda Minamora. E às 20 horas com o Nanã Lima. É hoje, é. Aí, com o Nanã Lima, no Espeito Mania. E domingo eu vou estar num bingo beneficente, em Timon, no Mega Hall, para ajudar a Dona Rosa. Dona Rosa, né? Isso, que tá com o CA e... Toma um pouquinho pra gente. Uma palhinha só pra... Rapidez, rapidez, vai, vai, vai. Rapidez, ok. Antes de você ser artista, você era o quê? Eu era ladrão. Você roubava onde? Inventei de roubar dentro de um ônibus. Deixou por quê? Eu tive uma decepção. Qual foi a decepção? Eu roubei uma carteira. Sim. Dei sinal, desci. Quando eu abri a carteira, era a minha, já tinha um roubado. Foi aí que eu me arrependi e fui procurar uma denominação. Pra pedir perdão e receber a bênção. Cheguei lá, tava todo mundo cantando. Qual era o hino? Quem tem cem, vem cá pra frente. Quem tem dez, olha pra trás. Aí eu gritei, e eu que tô sem nada, o pastor show satanás. É isso aí? Muito obrigado, tá legal.